Olá pessoal, meu nome é Juliana, sou do Luminária e eu tô aqui mais um mês pra trazer pra vocês a energia dos signos. Lembrando que é uma leitura atemporal e intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, pegue somente o que for para você. O que não for, você solta pro universo, compartilha com seus amigos e familiares, porque pode ser que a mensagem que esteja aqui ajude algum deles, tá certo? Vamos começar com aquário em fevereiro de 2024. Pessoal de aquário que já tá de aniversário, parabéns, um excelente ano pra vocês, um excelente novo ciclo pra todos vocês, tá? Tenha certeza que quando você chegar nesse vídeo, é o momento certo pra sua vida. Vamos lá. Aquário em fevereiro de 2024. Virou aqui? Não, não virou. Virou e desvirou. Três de ouros. Mais uma carta com selho de retornamento. Cinco de ouros. Oito de copas. Fundo do deck, o sol. Essa carta de sol é linda, linda, linda. Tô apaixonada nessa carta. Pessoal, vamos lá. Muito trabalho. Aquário, não tem o resultado que você gostaria de ter, né? É necessário que você vá pra novos caminhos pra buscar esse reconhecimento que você tanto quer, né? Esse brilho. Mostrar o seu potencial, o seu poder, tá? Pessoal de aquário. Claro que a escolha é sua. Isso aqui é uma orientação do baralho. Se você quiser continuar nesse fluxo, a escolha é totalmente sua. Agora, se você quer um local ou um trabalho que você possa brilhar, que você possa mostrar todo o seu potencial, tudo que você tem de bom, você tem que caminhar por novos lugares. E se você estiver pensando em trocar de emprego, faça, mas faça de forma pensada, tá? Primeiro você busca um novo, depois você sai de onde você tá. Até por uma questão financeira, né? Se você precisa do dinheiro, faça isso. Mas não deixe de buscar outro lugar, tá bom? Ou se você for fazer um empreendimento seu, faça uma reserva, sabe? Tenha um dinheiro pra que você possa se manter durante um tempo. Mas seria interessante você caminhar por novos caminhos, tá bom? Vamos lá. O que mais? Com o baralho cigano. Carta, conselho e direcionamento. O pessoal de aquário. Mensagem, né? Carta da carta. A carta pro outro, quero mais uma. Opa! A carta do caixão. E a carta da lua. O fundo do deck a gente tem a carta da chave. Essa mudança, transformação, que vai ser a chave pra que você possa fazer, ter esse reconhecimento, ter esse brilho, alcançar o que você quer alcançar, tá? Pode ser que você receba uma mensagem de alguém que você já trabalhou, que você conhece, trazendo uma mudança aí pra tua vida, que vai ser essa chave, né? Que você vai abrir alguma porta. Lide com as suas questões internas. Controle as expectativas, tá? Se você recebeu alguma nova proposta de emprego, analisa esse contrato, analisa se isso realmente vai ser uma coisa positiva, porque às vezes a gente tá tão desesperado, querendo sair do lugar que a gente tá, que qualquer coisa que aparece a gente pega. E às vezes é pior do que o lugar que você tá. Então, assim, analisa se você receber alguma mensagem de alguém, conversa com essa pessoa. Se tiver algum contrato no meio, faça uma análise minuciosa desse contrato, tá? Pra que essa mudança seja, como o Baralho tá mostrando aqui, muito positiva pra sua vida, tá bom? Pra você não cair em uma celada. E cuide das suas expectativas, das suas emoções. Isso é muito importante. Lembra que a vida é feita de fases. E vão ter fases maravilhosas, que são as fases da lua cheia, que ela tá linda, potente, brilhando lá no céu. E vai ter fases de momento de recolhimento, tá? Que é quando ela tá na fase minguante. Então, cuide das suas emoções. Isso é fundamental. E lembre que a vida é feita de fases. Vamos ver o que mais que tem pro pessoal de Aquário. Em fevereiro de 2024. A carta da Imperatriz, que é uma carta maravilhosa. É um arcano maior. A carta da Rainha de Paus. E a carta do Seis de Copas. Pessoal. Pessoal. No fundo do deck, a gente tem a carta do Diabo. Que é um arcano maior também. Vamos lá, galera. Façam escolhas. Vem uma fase aí de prosperidade, de abundância, de colheita pra vocês, tá? Provavelmente não nesse lugar que vocês estão. Será em outro lugar. Mas vocês vão precisar fazer escolhas. E tomem muito cuidado. Mas muito cuidado com o apego. Com o ego de vocês. Porque a carta do Diabo, ela traz isso. Ela traz o ego. Ela traz a vaidade, tá? É importante que a gente tenha ego? Sim. Porque é uma força propulsora pra gente poder caminhar. Começar outras coisas, né? Aquele start da coisa. Mas, quando a gente fica baseado só na vaidade, no ego, no poder, no ter. Eu sou mais do que você. Eu sou mais do que o outro. Isso não é uma energia bacana. Pelo contrário. É uma energia que vai minando, que vai drenando a nossa energia e das pessoas que estão ao redor. Então, assim, faça escolhas. Mas faça escolhas não baseadas no teu ego. Na tua vaidade. Faça escolhas baseadas nos teus sentimentos. No que realmente faz bem pra você. Tá? Porque enquanto você estiver buscando ser melhor que o outro. Você não vai sair do lugar. A partir do momento que você deseja ser melhor que você hoje. Aí você começa a caminhar. Tá bom? Vamos ver aqui pra quem está em um relacionamento com o aquário ou o aquário no relacionamento. Quem está em Paris. Cartinha pra aquário. Abra sua mente. Pode ser que sua alma gêmea seja diferente do que você espera conhecer. Talvez a pessoa que você está não é a pessoa que você pensou estar. Vamos ver agora pra quem está solteiro ou solteira. Queira a si mesmo primeiro. Respeitando-se-se, você volta a ser mais atrativo ou atrativa. Ninguém vai querer a gente com falta de amor próprio, né? Com carência, com tristeza, com aquela energia baixa. Então, primeiro queira-se. Pra depois que você querer um relacionamento. Tá certo, pessoal? Um excelente mês pra vocês. Parabéns de novo. E mês que vem estaramos aqui novamente. Grande beijo.